Vem cá, Graça, e eu na minha idade, pago meia também? É, pago meia e uso a sunga geriátrica. Ah, que me puxa, hein? Para de falar assim com meu pai. Agora, ó, Gerardo, eu tenho que cobrar mesmo, querida. Quer o quê? Que é de graça? Minha querida, isso aqui pra fazer esse piscinão foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso te engordou, né? É, por isso mesmo que é tanta... Eu não tô gorda. Eu estou inchada das porradas da vida. Acho que eu tomei umas porradas também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra, né? Papo sério agora, hein? Isso aqui é um empreendimento da minha mãe e eu vou lá dentro colocar o biquíni no meu corpite. Tá maluca? Tá maluca? Quê? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Ah, mãe. Vai, pra garantir. Olha só. Uhul. Eu vou dizer... Uhul. Vou dizer... Uhul. Eu vou colocar o meu biquininho fio dental, porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu broco na rua. Não, com fio dental não é broco, né? É a bunda mesmo. Pra teu governo, minha querida, o meu biquíni, ele é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que papirã é mantenha temática. Ah, é, mãe? Uhul. 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 Ah, eu quero ser segurança dessa piscina aí. Quer ser segurança? Os homens que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Vou segurar minha mulher? Vou enfiar o cacete. Qual? Que tu não tem? Aqui, ó. Vanessão, lá de Vila Isabel, me emprestou. Ai, gente, que saco. A Marraia tá um grude, não tô aguentando. Tá falando na cara? Ah, é, é isso aí, né? Tu tá achando que tudo é belo? É. Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada. Olha, cunha. Sem querer te ofender, é uma dica. Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova. Tá? Dois morros e um buraco no meio. Só uma dica. Ah, invejosa, hein? Ô, mãe, é. Me erra. Ô, mãe, é. O Michael tá copiando o meu modelo. Ô, sua rendícula. Eu até pensei em copiar, mas no meu corpo eu aperfeiçoei. Ô, Michael, por favor, né? Se recomponha, bro. Você recomponha aquela boca, Marraia? Cala a boca, tá pra nascer o homem que vai me domar, meu bem. Eu tô vivendo a era do empandeiramento, querida. Eu sou livre. I am free! Ué, mãe, tu quer de quem? Então tu quer um noivo? Ah, pra passear de carro. Pra bancar ele, né? Mas eu não sou interesseira, mãe. Não, não. Tá bom. Olha só, gente, vou até ajustar a situação, hein? Vou já explicando, hein? Vamos acabar com um tumultinho aqui. Daqui a pouco a gente vai acabar de encher a água da piscina. E eu sei. A vida é muito curta pra sair da piscina pra fazer xixi. Mas vamos pro banheiro, porque vai ficar quente, tá um calor da porra, manter a temperatura boa, tá? Tá certo. A gente criou aqui os banheiros químicos, ó. Como vai ser? Tá tudo aqui, ó. Então vamos lá pra dentro que a gente tem uma reunião de família pra poder falar do empreendimento. Vambora. A gente tá na piscina. Vambora, vambora pra dentro. Vambora, vambora pra dentro. Vambora pra dentro, vambora. Vambora, vambora. Então senta aí. Vambora, vambora. Eu tô falando uma vez, só. Vambora. 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 Acordou. Vai. Põe lava dentro. Põe essa bebê lava dentro. Pelo amor de Deus. Sinceramente. Sinceramente. Quantidade de peito é esse? Não sei o que é isso. Olha aqui, ó. Essa louça, hein? Ninguém lava essa louça, né? Eu não lavei. Não lavei porque eu fiz as minhas unhas de porcelana, amor, pra inauguração do piscinão. Não posso. A louça também é de porcelana e não se estraga, então tu pode lavar. Pois é. Ô mãe, eu super acordei com vontade de lavar a louça hoje, sabe? Mas acabou a água. Acabou a água. Não vai lá, gente. Vai lá, vai lá. Põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe. Não, volta. A gente tem muita coisa que eu posso dizer. Eu tenho certeza. Põe, põe. Põe, põe. Para aí, para aí. Olha eu. Porra. Porra. Deu outro susto. Olha aqui, ó. Gente, a água acabou. Como é que a gente vai encher essa piscina se a água acabou? Meu Deus do céu. Se você ver alguém conversando com um saco de cimento, não chama essa pessoa de louca. Ela só tá querendo um pouco de concreto. Eu tô cansada, gente. Água mole em pedra dura, dando bate até que acaba a água. Se não pedrardes a tua pedra, não saberás o duro que és. Portanto, não é duro, é mole. Mateus, versículo 7. Ô, mamãe, eu posso conseguir um carro-pipa pra senhora. Se é a água que tu queres, é a água que terá. Gracinha. Gracinha do meu coração. Minha coisa querida, meu tesão. Minha mãe, que bonitinha a poesia dele. Aqui, mãe, aproveita meu pai. Talvez ele possa ajudar a gente com esse negócio da água. Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempo. Só que, mãe, assim... Ô, mãe, por que você não manda a moça ir embora? Eu tô querendo mandar a moça ir embora, mas não consigo. Eu não consigo. Por que não? Porque marido, hoje em dia, tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Isso é verdade. Seriamente. Não, e na boa, cara. Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu mamilo tá igual ao bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. E é bom porque eu morro assim. Enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, mãe? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei. Mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando, tô escutando. Ó, escutando. Que bom, se não é ser broxa e surdo. Mãe, e aí? Vai querer ou não vai querer o carro-pipa? Se ficar sem água nesse calor é que nem peru no Natal. Uma hora raça. Entendeu? Entendi, entendi. Pode deixar. O peru daqui não funciona, pode até torrar se quiser. Me demofia. Ah, e aí? Vai querer ou não? Eu vou querer. Mas tu não tem coisa errada nesse negócio não, né, Padre? Desde quando eu mexo com coisa errada? Desde que tu nasceu. Desce o carro-pipa. Ela vem. Chama, chama, chama ela que ela vem. Olha aí, olha aí, olha aí, a promoção. Três reais o litrão. Olha aí, olha aí, olha aí. Ô, suére, me esclarece aqui uma coisa. O que foi? Essa água aqui da piscina é da boa, hein? Pai, tu podia ser até água do Valão, que não tinha problema. Para, para de se debater. Parece peixe ser oxigênio. Porra. Ai, né, parece pobre? Não parece não, mãe, são. Atenção, atenção, miçanga, colares, adereços, etc. Quem gostaria, dá uma olhadinha no material. Eu gostei desse branquinho aqui, me vê qua. Eu queria piercing íntimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha Chewbacca. Queremos sim, trabalhamos. Tamanho P, meu G. É, GG. Tá bom o tema. Mãe, economiza, brother, sacou? Eu quero botar o José Carlos para nadar. Marraia? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica. Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó. Ah! Você sei. Vai dar o tibum. Vai dar o quê? O tibumzinho. Filho meu, quem entrar na piscina vai tomar um tibumzinho. Ainda bem que eu não tô sua filha, hein? Mas come como se fosse, tá? E aliás, pra manter essa bunda, tem que comer, ó. Oh, mãe. O que que é? Aqui, mãe. Essa canga é só pra proteger a cara do sol mesmo, né? Não, pra proteger o sol da tua cara. Se tu mostrar a cara, o sol mete o pé. Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas. Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado. Ai, que ótimo. Não, não é chata, não. É ótimo. Eu não sou chata, não. Não é chata, não. Tu vamos parou? Vamos parou. Que é bom, porque tá todo mundo de salva-vidas. É bom que ela vai virar a mulher da finança. Vai cobrar todo mundo aí, ó. A mulher da finança. Oi, a mulher da finança. É, vai lá. Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo. Vou pegar o dinheiro. Que o pessoal quer usufruir, quer botar linguiçinha pra coisar e não quer pagar. Dá o dinheiro. Aqui, ó. Vambora. Ó, aqui, ó. A Sarah é boa com o negócio de dinheiro que ela sabe abrir a caixa de administrador. Olha aqui, ó. Dá licença. Ô, senhora, vem cá. Como é que tu não tá fazendo porra nenhuma? É, vai lá embaixo, pra ir no mercado com esse dinheiro aqui. Aí compra as coisas mais de urgência da casa. É, arroz, feijão, camisinha. Camisinha? Claro que eu já vi um homem bom ali e uma mulher prevenida vale por dois. Ô, mãe, é? E o meu pai? Não vale por um. Mas eu queria tanto dar um mergulho. Eu tô pronta já. Eu queria ser rica. Eu tô pronta. E eu tô aqui. Então vai pro mercado. Olha aqui. Mulher e menina não vai ficar. Vai lá e pra cá. Não vai. Mulher e menina não vai. Vou junto, então, bro. Não vai. Eu vou junto. Não vai. Eu vou. Vai. Vou. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. V. A. Ó, tio. Não vai. Tá entendido? Tá entendido. Vai lá. Você vai. Eu vou. Vai, vambora. Ô, mãe, olha aí essas pessoas se coçando todas. Que que, mano? Ô, mãe, só me lembrar, não sabe o quê? O que é? Quando eu tive cacapora. Gente, não é culpa das miçangas, não. Esse material foi testado e aprovado pelo Inmetro. Olha só. Ih, chegou o Inmetro, hein? As coisas não podem continuar desse jeito, não, hein? Vocês vão ter que devolver nosso dinheiro. Deixa eu amarra aí, irmão. Vamos pra dentro. Não vai dar porrada. Vai dar merda isso aqui. A gente vai resolver. Calma. Calma. A gente vai resolver a coceira. A gente vai se reunir no conselho da diretoria na Câmara. E assim a gente vai soltar um comunicado oficial no Jornal Nacional. Fica aguardando. Tá. Não, 7, 8, 5, 5, 5, 6, 9, 9, 9. Meu Deus do céu, coisinha bonitinha do papai. Ó, papai vai torcer pra você, tá bom, filhinha? Eu também. Também vou torcer pra você. Pra quê? Pra arrumar um emprego. Olha, mocinha. Tu tá um velho bobo. Dá pra porra, não me deixa. Ah, eu, hein? Não, vai perder. Bebeu o dia inteiro no meu barco. Eu bebo, eu bebo mesmo. Não me dá lucro. Olha aqui, mocinha. Ah, rapa, porra. Que é a bala com essa cabeça? Porra. Ah, chato pra cacete. Não tem paciência pra isso, não. Eu não, faz nada, mocinha. Ô, mãe, como é que é mesmo o teu nome todo? Maria da Graça Xuxa Meio Legal. Mano, que maruquinha. Eu vou te explicar. Me explica, por favor, o que que tá acontecendo nessa história de filme? O que vocês tão falando? Eu vou te explicar, Maico. Eu vou virar, meu amor, artista de cinema. Já tô até treinando, sabe o quê? A cruzada de perna da Sharon Stone, aqui, ó. Gente, o que que é isso? Era isso. Era exatamente assim que eu devia ter feito na hora que eu pude fazer. Amor. Mas não, quis virar o olhinho. Quis virar o olhinho. Meninas, eu tô feito bala aqui no morro. Como assim? Perdida. Me dá um F5, me atualiza. Tá, vamos lá, vou te atualizar. Vou te atualizar. Então, é o seguinte. Tem um pessoal que eles tão selecionando uma atriz aqui da comunidade pra participar desse filme e eu vou fazer, Maico. Gente, que absurdo. Eu também vou fazer esse filme, então. Pronto, fechou. Querida, eu não sei se tu entendeu o que eu falei no início da Fara, que eu estou selecionando uma atriz. Querida, olha pra mim. Você está diante de uma atriz. A tristeza da família. Oh, Romeu, oh, Romeu, por que tens tanto ciúme de minha bereza, oh, Romeu? Eu sou tua, homem, acredita? E eis que, de repente, brota uma rosa. Sim, porque sou uma roseira. Ai! O que foi, bicho? Eu tomei um susto. Uma abelha picou no meu botão. Olha, eu acreditei que tu era uma roseira. Você conseguiu visualizar a abelha? Querida, eu escutei o barulho da abelha. É, naturalismo, é, televisão. Deixa eu parar contigo. Marraia, sim. Tu tem, assim, uma ideia do tipo de cena que eles vão querer pra esse teste? Mesmo se eu soubesse, não iria falar. Assinei o contrato onde pretendo deixar tudo sigiloso. Ai, que sacanagem! Você entregou as inscrições lá que a gente fez todas? Pelo amor de Deus. Tá certinho. Fazer o quê? Entreguei, né? Ai, que legal. Agora eu vou lá dar uma aliviada aqui no cano de descarga. O que é isso? Soltar uma geosmina aí na água. Ai, querida, Marraia. Ai, sinceramente, é muito nojento. Maico, a cagona deixou os marotes tudo aqui, ó. Brite do céu. A gente vai ver tudo agora. São os contratos? Brite, olha o que tá dizendo aqui. Metade do filme vai ser feito no exterior e os atores terão que passar três meses no estrangeiro. Maico, pelo amor de Deus. Tu não conta nada disso pra minha mãe, que a gente será sobrando igual dos três meses e fora. Ela não vai deixar. Ouviu isso que você falou? Não conta nada pra mãe. Não vai pra quadradão dos dentes. Olha que a baba de quiaba aqui é tu no sonho. Ai, eu! Eu que só vou boquera nessa casa. Eu que sou boquera nessa casa. Essa é ridícula. E aí, o que é que eu não posso saber? Olha que som gritando. Ele quase que varou a agulha, hein? No dedo? Não, na minha chubaca. Olha, meu sonho é ser varado por uma agulha. Mãe, dá licença. Desculpa, Cate, que a gente tá muito ensaiando. Ai, eu sou uma sementinha. E que agora vai, Dudu? Que bonitinho. Ah, Romeu, ah, Romeu. Existe alguém mais bonita do que eu, Romeu? Ah, Romeu! Que susto! Ora, capete! Ora, sinceramente... Ô, filha, o cinema, ele é um negócio que tem uma tela grande. Então, assim, quando você for aparecer, evita a expressão. É bom. Tu já tem a cara que tem impacto. Minimalismo, sofrimento. Amei agora. Acabou. Meninas, eu acho que no fundo, no fundo, eu sou mais ator. Atormentado. Quer saber? No fundo. Olha só, eu não vou ficar aqui escutando baboseira de vocês, não. Eu vou andar pra fora, que o ar aqui tá muito pesado. Eu tô sentindo que o meu talento tá incomodando. Não é só o talento, né? Ah, ou... Ah, vai me... Então tu não me responde não, hein, Britney! Britney, um! Britney, dois! Frávio! Oi! Nossa, teu saroma é grosso. E só tem metade aqui, hein? Meu Deus! É sério! Serve pra mim uma dose aí. Peraí, não... Não, 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 não pode ter dose nenhuma, não. A Britney não tem idade pra isso. Quer falar de idade, pai? Tu quer falar de idade? Então vamos falar de idade. Só não tem idade pra tomar cachaça. Vai pra dentro de casa, vai tomar uma canja, vai tomar uma... Opa! Bem, minha querida. Vem cá. Opa! Tudo bem? Olá! Olha só! Minha filhada, Janice. O que é essa, Janice? Horrorosa. Feia demais e esquisito. Um cão, essa garota, um cão. Britney, não faz isso com a menina? Que isso? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem. A Janice veio pra fazer o teste pro filme. Quê? Opa. Aham. Eu sou atriz profissional. Já fiz teatro na igreja, já fiz teatro na escola e também já fiz figuração na TV. Querido, só te perguntar uma coisa. Por acaso eu tenho cara de RH pra tu estar me apresentando teu currículo? Britney, vem cá. Meu Deus do céu. Britney, não faz isso com a menina, Britney. Faça, senhora, que tu não vai se inscrever a nada. Porque tu não é da comunidade. Tu chegou aqui falando de Nova Iguaçu, tu não é da comunidade. Ela não pode passar. Ih, o que é isso? Olha ali o cartaz. Não tem nada disso escrito ali, não. E eu não escutei nada disso. Tu não escutou, cara? De que que o Tom Forte fará não ia escutar. Olha, Geraldo, eu vou te chorar. Eu saíra de dentro que tava o inferno, eu vim pra fora. Tá outro inferno. Eu vou te chorar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Que eles vêm atrás, de ladinho. Olha só, eu vou te varar. Quando tu pensa que as coisas tão indo bem... Aí vem o cão atrapalhar. Pois é. É isso mesmo. Quase que eu farei isso pra Yara. Olha, queria das feias que me desculpe, mas pro cinema a beleza é fundamental. Então tu corre pro teatro. Tá sentada, bonita. Ah, eu sento, tu sento. Sim. Vai, manda no calombo que eu aguento, querida. Olha aqui, a Geralda trouxe na filiada dela de Nova Iguaçu pra se inscrever no concurso. O quê? É, senta que tem mais. E outra danada ainda falou, sabe o quê? Que ela é uma atriz experiente, profunda. O quê? Porra, vocês tão surdas, eu vou ter que repetir. Não, é trabalho de corpo, porra. Pronto. Olha aqui, ó. Se ela é experiente, eu também sou uma barraqueira experiente. Eu vou lá fora. Que galinha de fora não vai ciscar no meu terreiro, querida. Ah, não vai mesmo. Ai, peraí, peraí. Não vai mesmo, não vai mesmo. Tá tocando aqui, mãe. O que é? Ô, Maicon. Tocou aqui. O meu vibrou também, eu adoro quando vibra. Tu viu aí? Menina, eu vou ser linda. E do concurso. Gente, nós somos selecionadas. Ai, eu não tô acreditando que a gente foi selecionada pro teste. E ele veio aqui amanhã pra gente fazer um vídeo. Para, porra. Você gritaria de maluco, porra. Meu Deus do céu. Meu irmão. O que é isso, mãe? Eu tô agradecendo, eu mesmo agradeço. Obrigada, obrigada, meus filhos. Tá assim, caminhando, que eu não aguentava mais ele até que deu. Ai, eu descobri também que o cinema é putaria. Eu tô doida pra fazer um negócio. Que comece logo, amém. Amém, vamos lá. Olha, sabe essa aí, essa frescurada toda. Hashtag gratidão, Marraia. Não sabe o que é isso? Não, não é de que é. Olha aqui, porque a tua irmã, ela vai fazer um negócio com o homem lá no filme, no cinema. Ah, é isso? É. Ah, presta a salva. Mas as sapatãs é muito insensível, né? Elas não vibram, né? Elas não vibram. Eu tô pensando aqui, e se a filhada da Geralda também recebeu essa mensagem? Ah, não, para, não. Não, para, trauma. Eu vou lá fora resolver. Resolva, vamos lá. Eu vou destruir essa... Putinha. Putinha. E a filhada da Geralda? Não, não, não. E a filhada da Geralda que vem. A filhada da Geralda? Vamos lá, pega essa piranha. Cadê ela? Cadê ela? Larga a menina. Ah, esses velhos bobos que foram dando em cima dessas garotas, eu não me enrava disso. Olha aqui, já dizia Jeremias do alto da montanha. Dizia não, gritava, que na época não tinha microfone. E ele farava o quê? Inveja é uma merda. Geralda. Quem é isso daí, tia? Quer saber da minha vida, vai pra Macumba. Que isso? Vem cá, minha filha. Ô, Graça, pelo amor de Deus, você não lembra? Olha, essa aqui é Janice, minha filha. É minha filhada lá de Nova Iguaçu. Ah, eu devo estar com amnésia, né? Por quê, mãe? Então não te perguntei porra nenhuma. Eu não quero saber quem é ela, eu não quero conhecer, porque eu não quero dar intimidade pra pobre. É isso mesmo, mãe, não dá more, não. Gente, gente, peraí, calma. Tá todo mundo nervoso aqui, muita calma, gente. Ah, falou e molha, ele aparece, né? É broxa, hein? Já vou te avisando que é broxa. Caramba, será que vocês não conseguem conversar civilizadamente? Olá? Olá? Que isso, meu Deus, Janice? Sou eu mesma? Cara! Marraia? Sou eu? Carne, língua e venha, irmão. Pô, mas tu deu uma encorpada, né? Tu tá gostoso? Quanto tempo! Desculpa, desculpa atrapalhar aí, porra. De onde que tu conheça essa mulher, porra? Isso aí é uma pergunta difícil, broda. Não se mexe na minha vida, não, porque isso daí tem muito tempo, né? O que é bom, a gente nunca esquece. Pra que é tanto de fralda aqui, broda? Quantas bulas essa criança tem? Eu não consigo saber o que a chubaquinha tá sentindo. Na última vez, eu tava com um problema de dor de ouvido. Eu fiquei falando, Gugu, dedá, 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 Gugu. Aí eu fui entender que dor de ouvido era Gugu. Agora, o que é que mais me falta me acontecer? Ô, mãe! Olá, Luizinho. Ô, mãe! Lá vem bomba, lá vem bomba. O que é que é? Pai, deixa eu te parar. Para. Menina, deu um vazamento, tá vazando tudo. Como que a gente faz? Não faz, não faz. Como é que vai fazer? Olha aqui, o único jeito que tem aí é um milagre. Só se tiver um milagre. Gente, acho que Deus ouviu nossas pressas, olha isso. Mãe, eu não posso atender a porta porque eu tô na dinâmica do TCC aqui. A gente tem aí na porta. Oi, gente. Quem é? Tudo bem? É um milagre do cão, né? Pô, pega uma batalha. Pega uma batalha. O que é isso? Meu Deus, mas olha... Olha lá. Uita... Não, menina, nossa. Tudo isso é fralda, menina? É, é fralda, porque eu não sei o que você tá mexendo. Ah, mas isso já se é a campanha da creche, né? Eduque seu bebê e elimine o lixo do planeta. Exatamente. Não é? A família mais econômica, aquela que economizar mais fralda, ganha. O que que ganha, assim? Um ano de creche grátis. Até que isso é bom, né, mãe? E é sobrar dinheiro pra comprar roupa nova. Pai, quer mais? Tem uma roupa que é recém-nascida? Quando eu preciso, não tenho. Aqui, podia sobrar dinheiro também pra cuidar do meu cabelo. Amor, vou cuidar do teu cabelo não é creme, é macumba. Tua mãe já perdeu com tanta fralda aqui, minha filha. Ela já tá fora. Tchau, gente. Ih, é boa, né? Ela gostosa. Que energia negativa, né? Que energia. Vou botar carvão na porta. Energia negativa que ela tem. Foi embora. Vai, vê como é que tá aí. Como é que tá no site da creche? Vê como é que faz cuidar na creche? Nossa, que... Tô atacada, calma! Querida, vem tudo anotadinho detalhadamente aqui na agendinha da Subaquira. Basta você se inscrever no site, blá, 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 que eles mandam um fiscal em casa pra ver as condições das famílias participantes. E o que tu vai fazer com essa quantidade de fralda? Eu vou esconder. Vai esconder aonde? No teu. Mãe? No meu? Aqui no meu não esconde não, porque isso aqui é só porta de saída. Escondem no do Maico. Ah, por que no meu, querida? Porque eu tenho um galpão, onde acontece uma rave com balabar. Fogo. Olha aqui, vê aí como é que... Como é que eu vou ver, dona Graça, se a gente tá sem internet, esqueceu? Que isso é sem internet, cara. Muito bom. Caraca! Vai fazer como agora? Não tem como. Vamos lá fora, ué. Não, mãe, pelo amor de Deus, vai lá fora fazer o quê, mãe? Roubar a internet da Geralda de novo? Quem roubar eu tenho a senha. Ela te deu? Não, isso eu roubei. Vambora, vambora lá fora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Que isso? Vambora, gente, vambora. Vambora, gente, vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Calma, mãe. Ação contínua. Mãe, essa senha que você me deu aqui não tá funcionando. Eu acho que ela mudou. Será que ela mudou? Uhum. Tenta aí. É... Boquinha quente de veludo, vai. Boquinha quente de veludo. Ah, não, não, não. Desculpa, essa daí é meu nome no Tinder. Olha aqui, roveira. Olha aqui. Está gritando. Está gritando. Continua vazando o puxadinho. Quando a Sonaira chegar aqui, não quero saber. Vamos consertar. Mãe, a Sonaira, eu vou estar com aquela raba imensa que tapa qualquer vazamento. Pronto, consegui. Corra, rapaz. O que é que tá vendo, gente? Que isso? É, na verdade, a gente vai dar um mergulho. A gente vai dar um mergulho. Pronto, isso. Mergulho nessa piscina imunda? O que é, querida? Tá escondendo o computador por causa de que, Maico? Não tá escondendo nada, meu bem. Tô com a mão livre aqui. Eu exijo um advogado, querida. É, né? Advogado, que mão livre. Cadê? Bota outra também. Aqui, meu bem. Aqui, ó. Olha o computador aí, garoto. Aqui, querida. Aqui, ó. Vocês não estão tentando roubar o meu Wi-Fi, não, né? Geralda. Sabe o que me chateia, Geralda? Não. Você colocar o meu nome de uma mulher de mãe de filho, aprova. Eu quero que Deus jogue um raio na cabeça dos meus filhos, eu tô mentindo. Abaí, não. Ah, é, é, é. A gente vai amar a raio de um ovo que chefe de vocês, tá? Vai. Cacistindo a vida dos outros. Aba, porra, porra, mulher. Vamos lá. Aba, vai você. E aí, família? Ah, o Fra é concreto. E aí? Então, fazemos o que aí, hein? Se fosse pra tu saber, a gente fala, Fra, vem cá ver o que a gente tá fazendo. Ignorante, hein, você? É, eu sou ignorante. Tá, mas aqui quem falou, hein? Valeu. Bora, vai lá, morar, vai lá, vai, 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 vai. Gente, calma, não são robôs. Vai, vai, vai. Enter, foi. Já fez o teu nariz de alimento? Eu coloquei tudo. Daqui a pouco aparece o fiscal aí. É, bom, o fiscal. E aí, como é que a gente vai fazer com aquelas fraldas? A gente vai lá pra dentro pra resolver isso. Corre, corre lá pra dentro. Corre lá pra dentro. Vamos mandar ação. Fora de salvo. Atenção, atenção. Atenção, minha filha. Marraia, que foi que foi? Marraia, aproveita. Aqui, filha. Vai, 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 vai. Olha aqui, as roupas também, ó. Mãe, mãe, deixa eu falar contigo. O que é isso? Tem a roupa aqui. É essa que tu quer? Mãe. Oi, fala, fala, fala. Pensa. Quando esse homem, esse fiscal chegar, tu vai falar o quê? Eu vou falar que eu amo lavar fraldas de pano, que eu sou a favor da natureza. Ah, sim. Vai mentir descaradamente pra poder se dar bem, né? É o que o governo mais faz e ninguém fala nada. É verdade. Ela tá certa, ela tá certa. Ô, mãe, e o resto? O que a gente faz? É, o resto a gente... É, põe aqui, põe aqui. Vem cá. Mário, ó, pronto, acabou. Tá. Acabou. Deixa eu te fazer uma pergunta, só pra entender uma coisa. Por que a gente tá tendo que usar essas roupas surradas aqui? Só pra... Porque os pessoal ficam pena quando eles veem que nós é pobre. Me tira uma dúvida. Oi? Acho que é que eu não tô usando a roupinha surrada. Que a tua cara já é bem surradinha. Tá bom, tá bom. Aqui, vocês tão reparando, não? O quê? É esse vazamento que tá deixando um fedor. Vocês tão sentindo? Uma gatinga, né? É ótimo, é ótimo. É ótimo que essa gatinga, ela dá mais vivência. Porque a fralda de pano, quando seca, ela fica esse cheiro de murrinha, entendeu? Pronto, time! As fraldas estão todas escondidas. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus. Ah, chegou o homem. Corre. Olha a capacete ali. Ai, porra! Calma, calma, calma. Ai, cacete! Caraca. Para aqui. Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Pera aí. Vem, vem, vem. Acha natural. Naturalzinha. Oi, oi. Tudo bom? Olá, dona Graça. Como vai? É, eu vou bem, por favor. Opa! Por favor. Sim? Por favor. É, o seu nome? Farias. Farias. Não sei se é Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. Aham. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha, Chubaquira, não é isso? Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? Os números da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa, pelo amor de Deus, dona Graça? É do banheiro, menino. Oi, oi, oi. Você que ouve? É, o vazamento da Chubaquira. Isso. Entendo. Chubaquira, né? Deixa eu passar aqui, dona Graça. Fique à vontade. Me explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar a sua filha e diminuir o uso da fralda, por favor? Eu educo. Como? Eu falo com ela. A gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, Chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para o bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau. No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você está sendo bem ignorante. A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato. O mingau de aveia. Aí eu coloco canela a gosto. E coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a Chubaquira geralmente vem daqui. Ela começa a ir engatilhando. Ela chega no vasinho dela, engatilhando. Ah, nha. Ah, nha. Ela dança a Ché. Ela sobe sobre o vaso. Ela já pega o mingau, come. Ele mesmo, ela já consegue deixar o que sobrou. Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? Nossa. A senhora está sendo hostil comigo, dona? Eu fui agressiva, né? Um pouco foi? Na verdade não fui eu, eu sou médium, eu te falei. E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva. Ela é a lutadora de MMA. Nesse caso, eu retiro o ponto negativo aqui. Eu desculpe a senhora. Ah, ok, 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 sem o menor problema, né? E como é que ela faz pra lavar as tais fraldas de pano, por favor? Não, ela que lava não, é minha mãe mesmo. A gente é super simples, seu moço. A gente usa uma centrífuga. Lava, passa, engoma. Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim. Oi, eu faço a centrífuga. Ah, onde está? Isso é importante. Onde está? Tá aqui, tô te falando. Não é que é uma maquinã aqui, ó. Ah, entendi. Olha só, olha só. Eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Ela sabe. Sei fazer. Quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês, tá? E volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, amigo, tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Então não estava dormindo, seu porra? Eu estava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí consertei o vazamento do banheiro. O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala, tem coragem. Mas espera aí. Esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? É. De pano? É. Fraldas de pano. A graça deteste a fraldas de pano. Aqui em casa só tem descartável. Tá assim. Mas isso só pode ser uma brincadeira? Cala tua boca e vai ficar descartável é você, esse porra. Até quando tu faz uma coisa útil é uma merda, né? Não, não, não. Ele não fez merda, não. Consertou o vazamento lá do puxadinho e formou a gratiluz, hein? Olha só, eu tenho sido muito paciente, mas a partir de agora eu exijo uma explicação. O que está acontecendo nessa casa toda graça. Ai, meu Deus do céu, depois eu sou uma burra, esse homem devido, eu não percebo. O que que é? Eu estou perdendo as informações. Não, calma. Não, é que é... Lembra o que eu te falei agora na mediunidade? A família inteira mesmo? A família inteira, eu estava falando com a criança que ela tem que acompanhar ela. Ah. A guaxini, a indígena. Ah, entendi. Você dá pedra. Ah, Crebinho. Oi, fala aí. A Renora fará contigo. Aqui, te entregar os doces. Ah, ficou pronto. Que demorou, hein? Eu ainda vou comer, estou cheia de fome. Ué, tu não me falou que tu estava querendo comer, quer comer? Acho melhor não, eu vou me adiantar. Você adianta, você adianta. Quem está tímido, está louco em mim, mãe? Ô, Brite, que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Ih, querida, esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência. Olha aqui, querida, quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que está até vencido, hein? E quem está vencido é você, sua vaca! Sua vaca! Fala de mim não, porra! Sua maluca! Tu não vai... Que inferta, mulher! Tá doida? Bora fazer na mão, porra! Bora fazer na mão! Que isso! Calma, Gracinha. Gracinha. De onde é que está vindo essas coisas? Da minha mãe. O quê? É... Da Minas Mãe, que é um estádio que não é pra mim. Minas é como se fosse uma mãe, Minas, é Minas. Nossa, eu adoro doce! Mineiro, então? Mineiro, paulista, solteiro politano. É homem do que? Mãe, deixa a Sueli parar, foca no trabalho, foca no trabalho. Tá, tá, vou focar. O que é isso? O que você está fazendo? Ué, nego, não faz escalda-peito, faz escalda-peito. Calma, gente. Ah, a conflexão. Não, a senhora ligou certo, sim. Anotamos já teu pedido, vai ser entregue tudo na data certinho. Já tá pedindo? Tá, obrigada. Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que irar. A gente tá com muito pedido, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não. Caraca, eu tô muito empolgada, por causa de que, ó, a quantidade de encomenda que a gente temo... Cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso. Eu tô sentindo cheiro de problema. Não, esse cheiro é mergato mesmo, nossa, tô com... Peraí que é muito leite, eu tô com uma coalhada por dentro. Mãe, eu ouvi o que você falou. Não faz a maluca, não, viu? É, não faz a maluca, não, tá? Eu tenho V de visionária, viado. Cuidado, mãe. Que um V de visionária pra um P de presidiária é um pulo. E cuidado. Sai sim, bora. Cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa, na tua bunda, é um pulo. Gracinha. Ai, tô falando. Preciso falar com você. Toma a frente. Gracinha. O que que é? Eu quero uma explicação. Que negócio é esse de você tá vendendo doce de leite? Eu não vou te explicar porra nenhuma. Eu não devo explicação pra homem, porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto, o boi tá tomando a cana, vai pra porra. Ô, pai, minha mãe agora é empresária. Eu te explico, sua excelentíssima esposa resolveu agora simplesmente produzir doces com o próprio leite. Assim, você tá ficando doida? Tô doida desde o dia que eu casei contigo. Ô, moacir, não adianta, não, isso daí é uma cabeça dura. Cabeça mais dura do que a bunda da soinária. E a bunda da soinária, eu já quero andar, meu irmão. Que doida, batata, que cara. Eu não quero mais trabalhar neste ramo, estou cansada. Olha aqui, não vai ficar cansada, não vai ficar cansada, não. Tá bom? A única pessoa que pode ter moleza aqui sou eu, quando me deparo com o negócio do mocinho todo dia. Agora a gente tá cheia de pedido, a empresa tá indo de vento, coisa, a gente vai ter que profissionalizar. Eu fico com a parte das embarazes. Acordou a garota aqui, ó. A chuvaquina chorando. A chuvaquina chorando. O que que é? Fala. Uma coisa, isso tudo que tá acontecendo aí, não conte comigo, tá bom? Eu não conto contigo nem pro sexo, que dirá pra isso. Ah, sai, sai, macia. A criança tá chorando, ferrou ainda. Moá. Sim. Faz, por favor, pra pretinha. É, dá uma mapa chuva, dá. Vai lá, eu já deixo o leite aqui, que eu tiro pela manhã. Eu tiro sete horas da manhã, eu já tiro, boto um bocadinho. Eu vou só esquentar, porque ela não gosta de leite gelado. Eu vou dar... Pronto. Vai, gente. Já? Querido, isso aqui é micro-ondas sete vento, tá? Maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Nossa, minha casa, vem que eu quero ver você suar. Hoje não tem hora pra acabar. Graça! Graça! Ó, se a porteira tá aberta, não é pra vaca entrar, tá bom? Olha como é que eu tô. Olha aqui minha cutis toda me coçando depois do doce que eu comprei da Brit. Ah, é natural, porque meu doce não é muito gostoso, porque a gente tá acostumado quando come se lambuas. Ô, mãe, é. Pelo amor de Deus, a cara dela tá toda arambuzada. Tô com comichão. Eu tô sentindo uma coceira até lá, não. Chato, né? É chato. É muito chato. Não, não é muito. Eu tô falando chato o bichinho mesmo que dá na coisa. Não, eu sei porque eu já tive. Eu tive uma ocasião dezembro de 87. Eu era a amiga de um jogador de futebol. Quem? Marquinho, o pé de bola e o machadão. E aí o machadão tinha uma vida, na verdade, que é muito diferente da minha. Não era tão... era muito mundana, né? Então ele colocou em risco o meu maior bem. Quem? Um dos seus filhos? Não, minha chubaca. Não, me copo. Graça, olha só, se essa coceira não passar, eu vou te processar. Tá bom, te processa. Tá? É, Suelen. O que foi? Ih, tá toda se coçando. Eu tô com coceira. Eu sei parar coceira com a língua, sabia? Hã? É, eu consigo parar coceira com a língua, ela tem um esporão aqui, tem uma congência. Que era só eu fazer aqui, ó. Uma palhaçada, uma raiva. E o que tem, garota? É eu, hein? Como é que foi as vendas? Fala pra mamãe. Sucesso total, hein? Ah, é? Sucesso? É, cara, o dinheiro tá aqui. Cadê o dinheiro? Dinheiro. Eita, que glória! Vendemos tudo! Ih, novos pedidos! Deixa eu ver os novos pedidos, deixa eu ver. Tá vendo pra quê? Ih, não sei ler. Pois é, ainda... O negócio é o seguinte agora, eu vou subir que eu vou descansar. Não vai descansar, não. Como é que é o meu trabalho? Eu vou descansar sim, quero ver quem vai me impedir. Ih, meu Deus, sapatão, tudo invocada. Eu vou! Acabou? Gente, que é isso, Marraia? Porra! Vai descansar. Com licença. Vai. Não vai me impedir, Marraia, que ela acha que é a única sapatão do Brasil. Ô, mãe. O que é que tu quer? Vou te contar uma. Sabe o Kreb? Ele teve seda aqui, tu sabia que ele nem me deu bola? Natural, né? Eu fiquei bem chocada. Eu não acredito, Maico! Caraca, tu não perde tempo, né? Olha aqui. Tá vendo essas mercadorias? Tô fazendo aniversário aqui. Ô, dona Graça, desculpa. É, aqui também. É, as encomendas. Ah, tá. Desculpa. Tá tudo aí anotadinho. É. Tá bom. Eu vou pegar aqui. Pode pegar. Vamos pegar pra vender. Tá bom? Pega tudo. Pega os doces todos. Doce? Deixa só um. Às vezes eu quero comer. Eita. É, vai pedir. Desculpa, dona Graça. Valeu. Tranquilo. Tchau. Tchau. Aqui, ô, tia. Enquanto ele tá com a casa entrega pra fazer, eu tava lá dentro ordenhando, né? Que isso, mãe? Eu já tava enjoado desses doces, fui atrás de outro fornecedor. Fala contigo aqui, ó. Fala com ela, vai lá. Olha aqui, ô, Maico. O Júlio César, teu namorado, não vai gostar nada de saber que quando ele não está, tem outro boi aqui, pastando no curral dele. Não se atreva, demônio. Olha aqui, ô, Maico. Tu aprende uma coisa, que onde se ganha o pão, não se bebe o rei, tia. Querida, fica sabendo que eu descobri que eu sou intolerante à lactose, meu bem. Mas demorou pra descobrir, né? Deixa eu ver esse pedido aqui, mãe. Deixa eu ver esse pedido. Eita, mãe, vim, saco doce de dente, desce o porte doce de dente, desconto o porte doce de dente, desconto o porte doce de dente. Mas é saco com o saco. Dô mais cê doce. Leite-te. Sério mesmo? Eu não vou ler até o final, porque ia demorar pra cacete. Ô, mãe, olha só, a encomenda está muito grande, vamos ter que aumentar essa produção aí. Eu vou aumentar a produção, porque a partir de hoje, eu não sou Antônio Fagundi, mas sou nova rei do gado. E meu nome mudou. Meu nome é Grace Verdinas Mezéu. Deixa eu ver o meu gado. Você quer meter a falado, vai aquecer no jingado, vai deixar o negão tarado. Delícia Mineira. O que é, Luiz Carlos? Ô, Luiz Carlos, dá desfaz essa questão de que eu quero conversar com ela aqui rapidinho. Ô, Sueli, que doces são esses? O que é isso? É a verdadeira Delícia Mineira. Sabe o que é, Brits? Eu tenho uns contatos em Minas, entendeu? E resolvi fazer uma parceria com a Sueli. Ai, que parceria linda, né? Qual o nome da empresa? Invejosas Ilimitadas? Olha aqui, Sueli, me dá um açúcar aí que eu vim aqui pegar só açúcar. Tá, tá, tá. Me dá açúcar. Pega esse açúcar, vai embora, criatura, e se acalma. Ô, não tô nervosa. Tu ainda não me viu nervosa, Sueli. Eu nem quero ver. Olha aqui, pai, se a minha mãe souber de ir só. Eu não fiz nada. Ô, gente. O que que é, Brits? Olha só. Vocês estão sabendo da novidade? O quê? Tá grávida, vai parir um pokémon. Não é isso, não, mãe. Mas antes fosse, tá? Tu foi apunharada pelas costas, ou melhor, pelos peitos. Como é que não? Claro que não. Se fosse, tu sabia que tava vazando. Tô cheio de peleite aqui. Ô, mãe, eu tô falando sério. A Sueli e a Geralda tão lá, botaram a barraquinha, tão vendendo doce de Minas. Viraram sua concorrente. Meu Deus. É? Eu vou lá. Eu vou lá. Eu quase que eu desmaiei, mas não deixei. Olha aqui, Suas vacas me afrontando. Suas vacas. Mãe, mãe. Cara, para com isso, brother. Olha o coração, irmão. Mãe, calma. O coração não, né? Os peitos, né? Se você ficar nervosa, seu leite vai empedrar, mano. Pois eu quero que vira pedra, vire dois pedregulhos, eu taca na cara da cara a vaca, assim. Calma. Olha, eu vou te falar, mas eu tô com uma raiva. Tem porra. Olha, Brint, não fica com raiva, que é pior pra você. Tá, deixa que eu fico com raiva pra você. Não, eu que vou ficar com raiva, sacou? Eu vou enfiar a porrada lá. Tu quer a mão de obra, tu vai ter agora, porque eu morro da minha cabeça. Meu Deus do céu. Gente, calma, gente. Mãe, aproveita essa situação, sabe, pra você pensar melhor. Coloca a mão na cabeça, mãe. Elas estão me acabando com a minha vida. Calma. Que mulheres vagabundas. Calma, mãe, calma. A gente vai encontrar uma saída. Cara, eu sou batalhadora pra caramba. Calma, mãe, calma. Pelo menos eu tenho cabelo com volume. Então diminui o volume que tá atrapalhando os vizinhos. Será que vocês poderiam ficar quietinhos? Ah. Pô, menos. Sabe por quê? Porque eu não pode chamar atenção. Pablo, como não chamar atenção com a Brit do lado? Me diz. Olha aqui, Mike, eu sou mais eu, tá? Que tu com essa magreza toda de perfil parece até uma rapizeira de grafite 0.5. Brit, vem pra cá. Idiota. Agora vou dar na cara. Para. O que é isso? Para. O que é isso? Marraia, minha manga no chão, Marraia. Minha manga no chão, Marraia. Que ódio que me dá. Gente, para. Eu vou ter que... Aqui, tremendo de medo. Tremendo de medo. Gente, eu vou ter que me meter, hein? Ela acertou no teu piruzinho, filho. Certa para mamãe fazer magra. Não, não precisa. Estou bem, Adela. A polícia aí está procurando o Pablo, hein? Vocês estão aí brigando, ó. Poli... Oi? Oi? Polícia me procurando? Tá falando sério, Marraia? Olha aqui, ó. Eu não estou entendendo por que a polícia está procurando o Pablo se ele só pegou uma mudinha de planta. O que está acontecendo? Ai, mãezinha, onde há fumaça, há fogo. Ah, fumaça mesmo. Mais ou menos. O que tu vive queimando o teu chicote e eu nunca vi fumaça. Ô, mãe. É só. Pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo. Carte que essa história já está cansando a minha beleza. Amor. Querida, você pode... Você pode reencarnar 17 vezes que a tua beleza vai voltar cansada. Parou? Honestamente, a gente não vai parar com isso. Eu tenho que resolver. Eu vou resolver essa situação toda. Eu vou lá embaixo com o Pablo e a gente vai resolver. Cadê o Pablo? Ué? Ele estava aqui agora. Pablo! Gente, como é que pode? Ele desse tamanho e sai sem ninguém vir, gente. Eu não vi. Que dentro da casa ele não está porque não tem um lugar possível para... Escondendo. Não, mãe. Ô, mãe, ele deve ter se escondido. Com certeza ele se escondeu. Puxadinho, puxadinho. Vai lá, corre lá, corre lá. Gente, cadê? Pablo! Gente, que mistério. Pablo! Eu não vi. Eu estava aqui... Pablo! Marraia, achou a Marraia? Não! Espera aí! Achei sim, amor! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá fora, vai lá fora, vai lá fora. Limpa o pé! Eu vou subir, vai lá fora. Corre lá fora! Vai lá, Pablo! Mãe, ele acabou de pular aqui. Vocês não viram, não, gente? Ele passou ali agora, ali no B. Eu não vi. Ai, coitado. Ele está bem. Ele passou correndo ali. Não, eu estou falando do chão. É muito impacto. Tu sabe que ele pulou, quicou duas vezes, caiu de pé, saiu correndo. Parecia um Pogobol. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas por que ele não foi rolando? Ele nunca se deu com aeróbico. Aí eu achei pouco pesado demais. É, foi errado. Gente do céu, onde é que está esse menino, gente? Gente, eu vou lá embaixo. Eu vou lá embaixo ver isso. Pablo! 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 Pelo amor de Deus! Pablo! Ô, Pablo! Pablo! Mãe, calma! O que é? O que é? Ô, pessoal, Pablo pulou ali do puxadinho, pô. Peraí. O Pablo, vi pulando do puxadinho. Sim, a Raya falou isso. Ô, você falou, pulou? Pulou. Que é de que isso, Miriam Brom sabe o que é o pura-pura. Eu adoro brincar de pura-pura, de gangorra. Então, tu quer ser minha gangorra, pu... Se enxerga, garota, tá? Ih, para, Maico. Quem não chora, não mama, meu querido. Então, se prepara, que tu vai ficar em pranto e tu não vai mamar nada. Pô, filha. Porra! É verdade. Sinceramente. Gente, agora que me caiu a ficha. O quê? Só se ele pegou aqui, ele foi pelas corredeiras da piscina, aí chegou e foi parar no outro lado da comunidade. Mãe, mas será que ele ia entrar na tubulação sem entrar lá? Gente, se vocês quiserem, eu coloco meu biquíni, vou pelas corredeiras e vou procurar ele. Não! Ai, tá! Olha aqui, deixa eu te falar, tu não vai botar biquíni nenhum, porque senão tu vai parecer um bicho de outro mundo. Ah, meu querido, só se for Ariel, a pequena sereia. Ai! Ou o monstro do lago Ness. Demônio! Ô, dona Graça, conseguiu aí a plantinha? Olha aqui, querido, eu não quero mais saber de planta, não quero mais saber de campanha, não quero saber de muda. Mamãe ficou muda. Ai, não, para. Gente, ela ficou muda. Mãe! Três salteirões e um bebê. Ghost! Lagoa azul! Minha mãe é uma peça. Não! Tô de graça no cinema! Nossa! Eu vou ficar aqui pra liberar um negocinho. Você é policial? Tá numa paz ou não? Quer levar? Ah, leva! Nossa, policial? O jeitadinho, né? Educado, pelo menos, ele. Calma! Meu Deus do céu! Não fica assim! Meu Deus do céu! Marraia, me ajuda aqui! Meu Deus do céu! Perdi meu filho! Não perdeu, não. Você ainda tem 13, cara. Mas nenhum vai ocupar o espaço dele. Olha, isso daí ela tem razão, cara. Porque o Pablo ocupa um espaço muito grande. Vai precisar de uns três, no mínimo. Isso é feio. Mãe é! Mãe é! Ô, mãe é! Porra, já ouvi, cassete. Tô chorando. Mãe é babado. O que que é? Descobri que a campanha de desmatamento era tudo mentira, caô? Nossa, eu vi que meu peito tava coçando mais cedo, cara. Você acredita, mãe? Era tudo uma armação da própria polícia pra tentar descobrir quem era o bundito que tava vendendo essa plantinha aí que fumando dá um barato. Que plantinha é essa, gente? Será que isso não é uma camomira? É sério, cara. Acho que quando eu faço um chá de uma camomira menina eu fico que bate uma onda muito forte de mim. Eu imagino. Tá, essa onda bateu e te estragou, né? Você acredita? Mãe, disse que já prenderam o bandido e tá até passando na televisão direto. Glória a Deus que o Pablo não tá envolvido mais com nada. Mãe, é! Mãe! Olha ali, meu Deus! Não é o Pablo ali? Gente! Eu não sabia que o Pablo tinha virado artista de TV. Sim. Ele tá gravando aquela série Os Prisioneiros. Ô, Maico! Tu não achou, menino, que a televisão deixou ele enorme? É porque a câmera engorda, velho. Não, no caso dele é comida mesmo. Que saci! Não é isso policial? Para! Ô, Maê! Ô, Maê! Parou, né? Mãe! Maê, para! Já tá cansada de ver o Pablo lá na TV com essas paradas? Brito, por favor! Maico, fica calma. Para! Ô, Maê! Olha eu! Porra! Merda! Tá aquela nervosa coisa? Obrigada, viu? Ai, meu Deus! Mãe, fica tranquila, você não morreu, você tá vivi... Não, você tá vivíssima! No céu tem pão, no céu tem pão! Você tá viva, você tem muita coisa pra viver ainda! Se for pra viver pobre, eu prefiro morrer. Mãe! Pelo amor de Deus, eu preciso resolver essa situação do meu filho, eu não tô acreditando que ele foi injustiçado com esse negócio de planta. Não, ainda bem que tu não plantou nada, né? Porque se a polícia ia te prender também, né? Não, mas olha, eu só peço a Deus. Deus, me manda um sinal se o Pablo tá envolvido em alguma coisa. É, alguma coisa. Meu Deus! Gente, o que é isso? Escutaram? Meu Deus, não brinca, hein? Foi rapidão! Sacanagem, quando é dinheiro, tu não manda sinal nenhum, né? Meu Deus do céu, não sei mais o que eu faço com essa injustiça. Mas pelo menos foi ele, não fui eu, acabou. Gente, é assim que você ama o seu filho, mano? Amar e ao próximo como a si mesmo. Ô, mãe, a polícia tá aí na comunidade. Ela ainda está aí. E outra coisa que eu vou te chorar, responda com toda sinceridade. A senhora fez alguma coisa de errado? Fez. Você viu que o dedo dela apontou pra você aqui, fez assim, fez. Você viu a garota, você viu a garota, demônio. Ainda bem que tu não plantou nenhuma plantinha lá, não, né? Eu fui procurar a mudinha do Pablo, alguém tinha sumido com ela, não sei quem foi. Mas, Raia, nem pra chamar, poxa. Eu, eu, eu... Tava soltando o Pipa. Ah, tá. Por isso que ela tá esquisita. Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer, gente? Eu não sei. Eu roubei essa planta da casa da Keila. Se a polícia descobre, eu não posso ser presa. Olha, eu tenho certeza que lá uma sapatão vai agarrar em mim. O quê? Ah, tudo sapatão agarra, né? Ah, tem sapatão, agarrou. Pronto. Pegou. Sapatão não faz só isso, não. Sapatão tem vida. Sapatão faz balé. Faz balé. Sapatão costura. Diriz caminhão. Diriz caminhão. Compre um sapatão aí 44, 48. Tá bom. Canta, canta, escreve música. Canta pra caramba, toca o violão. Tá, tá bom. Gente, eu não tenho problema, não. Pedilha é besta. Olha aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu preciso contar pra vocês. Logo, eu tava sentindo o chão incômodo. Eu sou bi. Tá, bicha? Não, eu sou bisexual. É que a primeira que eu me envolvi era americana. É uma lista, então, de mulheres. Era dezembro de 87. Fala, fala. Eu era a rainha de bateria da viradora. E eu falei, eu acho que é hora de virar. E aí, uma menina que toca rasturdo de três cordas, Rony. Três cordas? Aham. Aí ela chegou, ela viu que eu tava rasturando. Ela falou, pô, filé. E aí, tá afim de ver o recuo da bateria? Eu falei, claro, te mostro minha comissão de frente. E eu vou falar um negócio. Fala. Você é filha dela. Chupa, biomedicina. Eu sou filha de duas mulheres. Quero ver. Eu passei 20 anos no laboratório pra ser estudada. Qual laboratório? Que besteira. O sorriso do lagarto. Quanta besteira, mãe. Ai, a gente para. Meu irmão, tá soltando pipa pra caramba, hein. Gente, chega. Chega de loucura, hein. Não, sério. Tá, vocês estão pirando nessa porra desse episódio de hoje. Olha aqui. Vamos lá pra fora resolver isso. Vamos. Vamos lá pra fora. Você não entra e sai. Vamos lá pra fora resolver e não reclama, não. Eu vou virar. Se tiver muxoxoxo, eu vou ficar bolado, hein. Qual é isso? Mais com... Batatinha frita. Eu não falei nada. O espírito, o senhor é homossexual? Sim. Ai, com dor. Eu tinha dor. Olha, eu fiquei toda arrepiada. Ai, eu também. Fico esquerdo, mais. Não, não sai. Olá. Toda felizona de que adianta ter carro e não sabe dirigir. Querido, o melhor do carro não é saber dirigir, não, tá? É o quê? Tem motorista? Não, transar com ele. Ah, isso aí é verdade. Por quê? Isso é verdade porque eu acho que pra mim o melhor lugar pra fazer sexo é dentro do carro. Brite, esse carro tem que ter vidro fumê, né? Porque te ver sentindo prazer é assustador. Ei, vamos parar com isso, tá? Vamos pra... Não tem nada que ter vidro fumê no carro. Ai, toma, Maicon. Tem que ter vindo fumê na cara dela. Ai, toma, Brite. Para de sacanar com essa garota. Para que... Porra, fica... O que vocês estão parando? Que você é linda. Mãe, como é que vai ser, hein? Você, sua caranga e Moacir? O que Moacir? Acho que eu vou com Moacir. Pegar carro com Moacir. Tá maluco? Eu vou é com Frávio. O quê? Com Frávio? Ô, mãe. Desculpa aqui. Mas que história é essa de você com Frávio? O meu pai, como é que fica? Brocha e corno. Ô, mãe. Você tem idade pra ser mãe do Frávio? Sabia? Você sabia que o Júlio, teu namorado, tem idade pra ser teu pai? É verdade. Ah, é por isso que o Maicon não sai do coro dele. Olha aqui. E vamos parar com essa palhaçadinha, tá? Porque eu pego o homem com a idade que for que eu quiser. Tá bom? Porque os homens velhos pegam essas meninas novinhas e aí ninguém fala porra nenhuma. Nós que a mulher não pode porquê, ô, porra. Eu quero direitos iguais, porra. É empoderamento, tá? Passou dos 18 anos, eu vou lá e pego. Eu também não sou felófila. Ô, mãe. Você precisa tirar sua carteira. Eu tenho carteira de vacinação, eu tenho carteira de trabalho, eu tenho o PIS-PASEP. Mãe, pelo amor de Deus. Não é dessa carteira que o Maicon tá falando de habilitação que precisa pra ter. É. Agora, me responde uma coisa. Alguma vez na tua vida tu já pegou num vorante? Não. Mas já passei muita marca. Ai, cara, sinceramente, mãe, olha só. Tu tá maruca, cara. Tá tendo brito todo dia. Não eu, a brito. Aham. Todo dia era a subida da comunidade. Tu tá arrumando ideia de passar na brito se perder o carro, ó. Tu não tá de todo errado, não, sabia, cãozinho? Eu vou até ligar aqui pro... Ligar a autoescola clandestina. Alô, Jocélia? A Jocélia? Tu tá trabalhando ainda aí, piranha? Tá tudo bom, Jocélia? Então, eu tô precisando de uma carteira. Não, eu não tenho experiência de direção, não. Não, já montei. Não, na moto, não. Tô no mecânico com a calça enfiada. Dá um barato delícia. Então, tu vê pra mim. Então, tu vê pra mim. Ela quer falar da vida. Nossa. Então, depois eu falo do teu filho. Beijo. Tá com o sinopo. Caiu. Porra. Gente, olha. Você era bem chata. Não, não merece aplausos. Você era foda. Ô, mãe, agora deixa eu te chorar uma coisa. Fala. Por que que adianta tu ter carteira? Tu não vai nem saber tirar o carro do lugar. E não precisa tirar o carro do lugar pra brincar com cano de descarta. Nova, 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 novinha da favela. Ai, nossa. Tá um calor pra caramba hoje, né? Ai, que bom que o meu carro tem acondicionado de três volumes. Meu carro não precisa de nada disso. É só ficar com o vidro aberto. Ah, o meu também. Se eu quiser, eu posso ficar com o vidro aberto, né? Porque eu ponho a Brite no carona, ela afasta os assaltos. Olha só, querida. Eu, pelo menos, tenho carteira de motorista. Sim, que deve ter mais ponto que cartela de bingo, né? Eu também tenho uma carteira de motorista, né? Aham. Aham. Ai, que descuido. A minha carteira caiu, caramba. Carteira de motorista. Ai, já tem tontura. Meu Deus do céu. Agora, engraçado, eu não sabia que dava pra tirar a carteira de motorista sem saber dirigir. Que curioso, né? Eu consigo dar trabalho pro homem sem ser nem emprego. Eu só trabalho. Aí, viu? Dona Graça é uma mulher prevenida. Se fosse prevenida, ela não ia ter 14 filhos, né? Não, querida. Eu tive 14 filhos pra ver se algum me puxarra. E puxaram? Todos eles que vivem puxando o meu mamilo. Bom, você quer saber? Eu vou pra minha casa tomar o meu banho, trocar minha roupa, porque eu quero sair cheirazinho. Cuidado com as partes que tu vai colocar o perfume, tá? Porque a senhora não gosta de perfume, não, é? Não, eu gosto do cheiro. Só me incomoda com gosto. Eu vou lá em casa também, trocar minha roupa, vou colocar poucas peças, que o melhor da vida se faz sem roupa. Com a sua licença, viu? Eu vou te contar uma coisa. Não, agora é sério. Olha só, meninas. Porque agora a graça cutucou a onça com a vara curta. Devia estar acostumada, né, Suelen? Casada com um canário, está acostumada com a vara curta. Ah, tá. Engraçadinha. Não, mas você sabe que eu também fiquei cheio de inveja desses dois. Poxa, o Frávio estava super na minha, Suelen. Não, mas é que você não percebeu. Ele estava louco por mim, desejo no meu corpo. Mas sabe o que... Eu, eu não. Se eu fosse você, sabe o que eu faria? O que você faria? Eu falaria tudo pro Moacir. Falar pro Moacir? Claro. Como é que você me deu uma boa ideia? Pois eu vou fazer isso agora. Eu quero acabar com essa festinha. Faça isso, eu vou pegar a tua... Ou eu não me chamo Suelen. Suelen Maria. Eu vou pegar tua prima aqui e vou dar uma voltinha ali no caixa eletrônico. Eu já volto, tá? Tá, querida, pode ir. Meu Deus é mais... Michael tá uma bicha suja, cara. Vou falar com a minha mãe. Maia! Eu tô te ouvindo agora. Olha só, eu acabei de escutar uma agora que tu não vai acreditar. Não, eu não quero nem saber que eu tô muito feliz. Nossa, olha, Brite. A minha carteira de motorista, a foto ficou a coisa mais linda. É, deixa eu ver. Acho que é tudo difícil a pessoa ficar com o rosto bonito em foto de documento. Não, não foi o rosto não. Ele pegou a minha melhor cruz, é a Chewbacca. Que isso, mãe? Olha! Misericórdia! Eu tô muito feliz. Não consigo parar quieta, sabia? Nossa! Não sei, cara, de que que tu tá assim? Tu nem pegou no carro ainda, mãe. Ah, mas só de eu pensar na minha noite com o Frávio, eu tô com o piscalharto ligado. Olha só, foi bom você tocar nesse assunto. Eu tomei uma decisão, hein? Qual? Eu vou comprar um carro também, que acho que eu vou ver se assim, pelo menos, alguém se interessa em sair comigo. Não, vai sair. Trancado no porta-malas. Mãe, agora papo sério. Meu pai não vai gostar nada de saber que tu tá saindo com o Frávio, hein? Tô cagando pro teu pai. Teu pai tá dormindo lá desde antes de ontem, fica de cachaça e tá bendo lá dentro. Acorda ele, chama ele pra ir pro cinema contigo. Isso que adianta, porque ele vai estar acordado. Pingulim, continua dormindo. Ô mãe, pelo amor de Deus, vocês são casais, vocês são parceiro há ano. Você tem que usar o carro com o meu pai. Eu vou usar, assar em cima dele. Deixa, Brite. Olha, mãe, olha, sinceramente, eu não sei o que acontece com a senhora. A senhora comprou uma carteira de habilitação. A sua consciência não fica pelo menos pesada. Ah, que pesada. Pesada tá a minha arvarice, tá igual o Zezé de Camargo e o Luciano. Ai, 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 ai. Esse amor. Nossa, olha, a pessoa fala que eu pareço com a senhora, mas eu só pareço por fora, cara. Diz que por dentro. Quando eu for tirar minha habilitação, querida, eu vou fazer as coisas direitinho. As coisas vão estar direitinho, que a cara já vai estar toda cagada. Me economize, viu? Me economize. Me zé. Tô dentro, você fala. Você acredita que eu tinha 3,50 na minha conta? Tá. Consegui encerrar só dois. Olha só, fui lá avisar o Moacir que a Graça ia sair com o Frávio, ele tá dormindo. Olha, vou te dizer, não serve pra nada o Moacir. Você não sabe, Sueli, Moacir serve só pra beber e levar chifre, coitado. E sabe o que eu ouvi também? Olha sim, vem cá. A Brite falando que a carteira de motorista da Graça é falsificada. Agora, você imagina se a polícia ficar sabendo disso. Ah, querida. Olha, Sueli, é muito fácil de uma polícia ficar sabendo disso, sabe? É só você fazer uma ligação anônima. Ligação anônima. Você tem toda a razão. Ai, como eu tô bandida. Você tá muito bandida. Liga, liga. Tá chamando, tá chamando. Alô, polícia? Eu tô usando. Calcinha? Não, 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 desliga não. Não é brincadeira, não. Eu tô aqui pra fazer uma denúncia. Isso, coisa séria. Coisa séria. Olha, vai passar aí um carro com uma carteira falsificada. É a condutora. Não, não é condutor, não. A condutora é uma mulher e tem cara de pistoleira. E é feia. E é feia. Feia. Inxada. Inxada. E fez harmonização facial. Tá, 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 ele já entendeu. Tá bom? Tá certo. Obrigada. Tá bom, amor. Agora é que eu quero ver. Ai, ai. Tô prontinha. Oi, mãe. Tô na graça. Opa. Olha o que eu trouxe pra senhora. Olha. Ai, obrigada, professor Girafa. Mas realmente eu não preciso de frô. Eu gosto mais do caule. E o que que é isso aí, hein? É pipoca, ué. Ué? As combo tá pra hora da morte, eu tô levando de casa. Não vou. É uma pra mim, uma pra você e uma pra o Chosse. E eu vambora. Divirtam-se, viram. Tchau, querida. A gente vai se divertindo. Tá com passeio. Aproveitei o passeio. Ai, fica chupando o dedo. Tá, vai ficar, né, irmão? Agora é que eu quero ver.